Que tal curtir um Sambinha Raiz, o Centro do Rio e de graça, hein? Então bora fazer um dos programas mais cariocas de todos, A Pedra do Sal e o Bafo da Prainha. Porque o Centro do Rio é um prato cheio pra quem curte agito, cerveja gelada, boteco raiz...